Será? Será que vai atender? Vamos ver. Cinco toques, hein? Primeiro toque. Primeiro. A gente vai ligar pras pessoas e fazer uma surpresa. Ué? Alô? 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 Paulo Soares! Alex, my friend! Alex, friend! Como você está, amigão? Opa! Tudo bem, tô... Eu, Alex, é que o Ampero não tava vendo porque tava trabalhando. Mas eu tô me sentindo num trem-bala. Aliás, por falar em trem-bala, fica uma dica aí. O Ampero, você sabe, né? Eu adoro o Ceará. Então, ó, Canoa Quebrada, Jerico Aquara, Flecheiras, Praia das Dunas, Das Fones, Cumbuco, Praia no Futuro. Pode escolher qualquer uma que você vai se dar muito bem, tá bom? Olha só quem tá aí, amigão, com esse vozeirão que Deus lhe deu. Amigão e Antero. Imagina se a dupla ficaria fora nessa estreia, Antero. Ele atendeu e tá dizendo. Amigão vendendo saúde. Oi? Amigão vendendo saúde. É. E aí, amigão, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Tudo maravilhoso. Aliás, Antero... Amigão, tudo positivo, amigão. É que eu tô vendo... Eu não tô acostumado a fazer aqui de casa. Então, eu tô vendo num celular e tô falando por outro, né? Mas, eu acho que não ficar olhando muito pro celular. Mas, Antero, você que gosta tanto de dar nos chats do Big Brother, no nosso esporte center, eu acho que encontramos a figura ideal pra te ajudar. Natacha Davi, essa revelação da comunicação esportiva, que sabe tudo de BBB. Ajuda o Antero, viu, Natacha? Eu ajudo, amigão. Eu ajudo. Eu quero saber... Gente, eu quero saber o amigão, não tem nem roupa pra isso. Quem é que saiu, quem vai pra casa de vidro, quem faz parte do grupo dos pipocas. A Natacha sabe tudo, viu, Antero? Eu quero saber, amigão, se está positivo ou negativo tudo com você. Tá tudo positivo aí ou não? E outra coisa... Pô, que alegria, né? Que felicidade assistir aqui o Sport Center Plus, agora o Star Plus, que é mais uma vitória dos canais esportivos da Disney, né? Mais um grande salto, né? Apostando, acelerando no streaming, avançando cada vez mais em todas as plataformas, agora no Star Plus, no Facebook, no YouTube, e vendo o Bira naquela alimentar, a competição alimentar, quer dizer, ele se alimentando nos Estados Unidos, eu me lembrei aqui da pizza do Faustão. Eu acho que nós temos que fazer aqui o quadro com Piratã Leal e Antero Grecô. É a pizza do amigão, né, Antero? Eu topo. Eu topo. Você se acham? Todo mundo topa. Sem Ketupi. Sem Ketupi? Não, tem que deixar claro. Tem que deixar claro, sem Ketupi. Mas é óbvio isso. Não, mas o Ketupizinho vai bem. Não, não vai, não vai. Não, o Ariaguer é estranho. Não, não vai. O Ariaguer é esquisito. Bom, amigo, a gente chama o Falso também, ele vem aqui e a gente faz junto. É, faz junto. O Piratã é o nosso romântico, né? Afinal de contas, quem torce pro Verona é muito romântico, não é isso, Antero Grecô? É verdade, é verdade. Ele é o nosso Romeu. Eu não ia falar Julieta, ele é o nosso Romeu. Oh, por favor, eu espero vocês aqui, né? Aliás, falando em Itália, Puxa vida, eu sempre lembro daquela história, vocês dois, andando de lambretinha. Onde foi? Foi em Milão, né, amigão? Milão. Milão, né? Foi. Foi em Milão, foi em Milão. Ideia do nosso querido Wagner Patti. Aliás, por falar no Wagnerinho, eu adorei essa banqueta aí. Como a gente daqui a pouco vai lá pro Telão, lá do Sport Center 4, Antero, eu acho que a gente vai falar pro Chico Vargas, pro Wagner Patti, pro Sérgio Comba, para o El e pro Rubens Fozzi, que nós vamos roubar essas banquetas aí pra gente, viu? Que é, Antero? Ela não vai dar muito certo, não. É. Bom, bons momentos, né, Antero, dessas viagens todas, hein? Foi, foi sim. A gente até pode falar bastante. Nós fizemos duas viagens, ou foi a mesma equipe. Olha, fizemos, eu diria pra você, um dia eu tava fazendo uma listagem com o amigão, com o Wagnerinho, acho que nós fomos em uns 40 lugares diferentes. E o que nós fizemos, então? Fizemos, primeiro, antes de mais nada, jornalismo. Segundo, mostrando onde estávamos, o que estava acontecendo lá. O clima, clima, mesmo o clima, a situação. Acompanhamos o início, por exemplo, de um julgamento do Silvio Berlusconi, lá em Milão. Estivemos no Lascala, estivemos onde faz panetone, nos principais pontos turísticos da cidade. Olha, foi realmente uma... foram duas aventuras, assim, muito bacanas. Eu tenho muita saudade daquele tipo de cobertura, que houve até quem não tenha entendido. Mas aquilo lá foi jornalismo. Fomos onde Mussolini foi morto, pendurado, de ponta cabeça. Estivemos, eu te falei, no Lascala, na Pinacoteca Bra, que é o principal lugar, no Museu de Arte de Milão. Invadimos alguns setores que eram proibidos para a imprensa antes do jogo, dos jogos lá no estádio Giuseppe Meaza. Olha, foi muito legal. Foi muito bacana mesmo. Se a gente um dia conseguir recuperar, resgatar alguns daqueles boletins, alguns daqueles episódios, eu acho até que ficaram muito bacanas. Ah, nós vamos providenciar. E aí, vocês dois vêm aqui, nós vamos bater papo e temos a tarde inteira para conversar. Ô, amigão, obrigado, viu? 35 anos de parceria, hein? Poxa, muito legal, né, Alex? Parabéns a vocês. Parabéns aí à Natasha, essa revelação da comunicação. Parabéns ao Bira, que é um dos nossos sabe-tudo do grupo Disney. Foi muito legal. O final está sendo muito legal. Um som, eu acho que o Fãs Sports vai ganhar muito com o Sport Center Plus, agora no Star Plus, também no Facebook e no YouTube. Com o Vitão, nosso Vitor Imanoski, que é esse gênio, né, que trabalhou com a gente durante muito tempo no Sport Center, no dueto, pilotando a nave com esse timaço de editores, produtores, com essa galera do estúdio, com essa galera do estúdio, do switcher, da redação, o pessoal do figurino, da maquiagem. Parabéns à direção da Disney e que vocês tenham muito sucesso. Vida longa para todos vocês aí no SC Plus, que com certeza, pelo que eu vi hoje, vai ser um sucesso. e eu quero saber da Natasha. A Vitória Beca não dá risada. O que é que você acha do sorriso do amigão, Natasha? O sorriso do amigão? Nota 10, né? Nota 10, com certeza. Nota 10, com certeza, amigão. Beijo, amigão. Me liga depois para a gente conversar daquele outro reality. Tchau, amigão.